Estou aqui para agradecer o apoio dos candidatos do PSC e do PRP na coligação Santos para Todos. Esse apoio é muito importante para que nós possamos caminhar rumo à vitória nessas eleições. E deixar uma mensagem muito especial aos candidatos a vereador. Os vereadores são a parte mais importante desse processo eleitoral, que estão próximos da população, cada um representando o seu bairro, os seus segmentos e que realmente podem levar a nossa candidatura aos quatro cantos da cidade. Então, desejo que vocês possam fazer uma boa campanha, uma campanha propositiva, falando das ideias, discutindo os problemas e as soluções para que nós possamos viver numa cidade para todos, com cada vez mais qualidade de vida. Muito obrigado, boa campanha e rumo à vitória! Legenda Adriana Zanotto